Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam chegar ao nosso canal, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar! Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente tem um unboxing aqui maravilhoso da Riachuelo, muitas comprinhas, muitas coisinhas, tá? Que eu tô bem ansiosa para mostrar para vocês. Veio uma caixa, tá? Porque são várias coisas. Então, assim, eu vou cortar, tirar aqui a caixa, tá? Para a gente ir vendo uma por uma, tá, gente? Porque essas coisas ocupam bastante espaço, né? E aí, eu quero ver com cuidado cada uma das peças, tá? Vocês já sabem que eu sou viciada em Harry Potter, né? Então, vocês já sabem, já podem esperar algo do tipo, né? Então, vamos lá! Primeiramente, eu quero mostrar algo que não é do meu grupo de coisas que eu sou fã, tá? Mas, assim, eu comprei para o meu sobrinho, tá? Então, assim, eu quero mostrar para vocês também, né? Porque veio tudo junto no pacote. Olha só! Eu comprei esse balde, tá? Do Homem-Aranha. E ele veio com uma manta, certo? Uma manta flanel. Como é presente, eu não vou abrir, tá? É ele que vai abrir. E como ele é super fã do Homem-Aranha, né? Vai gostar bastante desse presentinho aqui que eu comprei para ele, tá? Então, muito legal. Essa manta parece ser muito macia, tá? E eu espero que ele goste também, né? Vamos lá para o próximo produtinho, né? Esse daqui, tá? É um conjunto de lençol, tá? É um jogo de cama de casal, quatro peças. Aí, eu tenho um lençol de baixo com elástico, tá? Duas fronhas, certo? E um lençol de cima, tá? E essa é a estampa, tá? Do lençol. E tá aqui o lençol, como é que ele fica, tá, gente? É lindo. Tem os sinais aqui. Bem legal da coleção, né? Exclusiva também da Riachuelo. Esse conjunto aqui é 100% algodão, tá? Esse daqui é 100% algodão, né? E... E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, né? Não, só diz 100% algodão, brasões, do Harry Potter. E a imagem aqui, tá? E... Cama de casal, tá? Então, é isso. Esse é bem... Bem compacto. E assim, de novo, né? Eles estão economizando embalagem. Porque agora só vem assim. Não vem mais a embalagem plástica. Que antes vinha, né? Pra poder... É... Guardar os lençóis. Agora não vem mais. Vem só nesse papel. Né? Não sei o que é que custa colocar numa embalagem plástica. Pronto. Esse daqui também é do Harry Potter, tá? É... Um pouquinho diferente, tá? Esse daqui... Esse daqui, ele é 100% poliéster. É solteiro, tá? Esse daqui é pra cama da minha filha. E os desenhos são um pouco... É... Diferente, né? Vocês estão vendo aí que... É o mapa do maroto aqui, né? Aqui também o lençol. E o lençol de baixo, de elástico, é azul, tá? Então... É... Esse daqui são três peças. Né? O lençol de cima. O lençol com elástico. E uma fronha, tá? Esse é o mapa Harry Potter. Aquele outro era o brasão. E era em algodão. Esse daqui é poliéster, tá, gente? Gente, parece que assim... É... Eu não sei se vocês estão escutando, mas parece que quando a gente vai gravar, aparece um monte de gente pra fazer zoada, né? É... Me desculpem aí, vocês... É... Esse barulho. Mas é porque tá tendo construção aqui perto... É... Rua movimentada. E é isso, né? É... Bom, vamos lá. É... Mais um produtinho pra vocês verem aqui, tá? Essa aqui é uma manta de microfibra solteiro, tá? Essa manta, ela é do Harry Potter, como vocês estão vendo aqui, né? Ela é cinza, tá? Também coleção exclusiva. Toque macio, tá? E aqui tem algumas informações. Que ela é 100% poliéster, né? É... A manta é 1,50 por 2,20, tá? E aqui são as instruções de uso dela, tá? E aqui, manta ícones. Aí tem a fotografia aqui, né? Da manta, tá? É um produtinho aí também exclusivo da Riachuelo, né? Linda, né? A manta. E aí, eu comprei tanto ela solteiro, como ela casal, tá, gente? Então, eu vou abrir aqui... Essa manta. Olha como ela é linda. Não é? Fininha, tá? Ela não é muito grossa, mas é ótima. Pra cobrir, tá? Olha que lindeza, né? É brilhosa, gente. É muito bonita, tá? E vem aí alguns, né? Desenhos aí, né? Do... Relacionado ao Harry Potter, né? E essa é a de solteiro, tá? E a de casal é igual, tá, gente? É uma manta, a manta igual. Só é maior, tá? Então, ela é... Ela é 1,80 por 2,20, tá? E ela tem aqui a composição também 100% poliéster. E aqui é o desenho dela também, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Só que é maior, porque é casal, tá? Então... É... Muitas comprinhas, né? Manta casal, ó... Microfibra, né? Aí aqui... É... Toque macio, coleção exclusiva. Ícones, tá? O... O nome do... Do produto é ícones. Então, é isso. É... Foram muitos produtinhos aí. Eu espero que vocês tenham gostado Dessa comprinha aí da Riachuelo, né? É... Eu que sou fã do Harry Potter, que tem muitos inscritos aqui que são fãs também e adoram ver esse tipo de coisa, né? Então... Eu espero que vocês tenham me acompanhado até agora. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, pra que mais pessoas possam chegar ao nosso canal, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri